Perimbao Perimbao A moda vai começar Perimbao Perimbao Se você quer aprender A jogar a capoeira Con certeza tem que ver A seu mestre jogar Perimba o tocou Sona, zona, ensayuna Perimba o tocou Os mestres vai batear Perimba o tocou 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 Se você quer aprender a jogar a capoeira Com certeza tem que ver as suas companhias jogar Perimbao tocou, toca, toca, se é meu ninho Perimbao tocou, a gente vai jogar Perimbao tocou, perimbao tocou Perimbao tocou, perimbao tocou Perimbao tocou, perimbao tocou Tchau, tchau. 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 A bananera caiu 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 No tempo que o nego primitivo Chegava fechado em gaiola Nasceu no Brasil Quilomba e quilambola E todo dia Nego fugia Juntando com riola De estalo de ações Umbi de bala e ponta de faca Nego que tava a biala Vai ter jogo de angola Ao som do tambor primitivo Maracá, birimbau e viola Nego que tava a biala Vai ter jogo de angola Oi, perna de brigar, camarada Perna de brigar, olê Arma de atirar, camarada Arma de atirar, olê Vaca de furar, camarada Vaca de furar, olê Olê Dança guerreira Corpo do nego é de mola Na capoeira Nego embola e desembola A dança que era uma luta do povo na guerra Na qual todos chamam libertação Por força, coragem e também muita rebeldia E que o povo cantar E se lembrar Da encavidão do Brasil Faca de furar, camarada Faca de furar, olê Arma de atirar, camarada Arma de atirar, olê Perna de brigar, camarada Perna de brigar, olê Arma de atirar, amor Arma de atirar, amor E o點 Obrigado.